NR18 Condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção Máquinas, equipamentos e ferramentas Máquinas e equipamentos As máquinas e os equipamentos devem atender ao disposto na NR12 Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos As máquinas e equipamentos estacionários devem estar localizados em ambiente coberto e com iluminação adequada às atividades Devem ser elaborados procedimentos de segurança para o trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas não contempladas no campo de aplicação da NR12 Nas obras com altura igual ou superior a 10 metros é obrigatória a instalação de máquina ou equipamento de transporte vertical motorizado de materiais As máquinas ou equipamentos de transporte de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material A serra circular deve A. Ser projetada por profissional legalmente habilitado B. Ser dotada de estrutura metálica estável C. Ter o disco afiado e travado devendo ser substituído quando apresentar defeito D. Possuir dispositivo que impeça o aprisionamento do disco e o retrocesso da madeira E. Dispor de dispositivo que possibilite a regulagem da altura do disco F. Ter coletor de serragem G. Ser adotada de dispositivo empurrador e guia de alinhamento quando necessário H. Ter coifa ou outro dispositivo que impeça a projeção do disco de corte Máquina autopropelida Na operação com máquina autopropelida devem ser observadas as seguintes medidas de segurança A. As zonas de perigo e as partes móveis devem possuir proteções de modo a impedir o acesso de partes do corpo do trabalhador Podendo ser retiradas somente para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste E após devem ser obrigatoriamente recolocadas B. Os operadores não podem se afastar do equipamento sob sua responsabilidade quando em funcionamento C. Nas paradas temporárias ou prolongadas devem ser adotadas medidas com o objetivo de eliminar riscos provenientes de funcionamento acidental D. Quando o operador do equipamento tiver a visão dificultada por obstáculos Deve ser exigida a presença de um trabalhador capacitado para orientar o operador Em casos de superaquecimento de pneus e sistema de freio Devem ser tomadas precauções especiais prevenindo-se de possíveis explosões ou incêndios F. Possuir retrovisores e alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio quando operada em marcha a ré G. Não deve ser operada em posição que comprometa sua estabilidade H. Antes de iniciar a movimentação ou da partida no motor É preciso certificar-se que não há ninguém sobre, debaixo ou perto dos mesmos De modo a garantir que a movimentação da máquina não exponha trabalhadores ou terceiros a acidentes I. Asegurar que, antes da operação, esteja brecada e com suas rodas travadas I. Implementando medidas adicionais no caso de pisos inclinados ou irregulares I. A inspeção, limpeza, ajuste e reparo somente devem ser executados com a máquina desligada Salvo se o movimento for indispensável à realização da inspeção ou ajuste I. É proibido manter sustentação de máquinas autopropelidas somente pelos cilindros hidráulicos I. O abastecimento de máquinas autopropelidas com motor à explosão deve ser realizado por trabalhador capacitado em local apropriado utilizando-se de técnica e equipamentos que garantam a segurança da operação I. O processo de enchimento ou esvaziamento de pneus deve ser feito de modo gradativo Com medições sucessivas da pressão dentro de gaiolas de proteção projetadas para este fim, de modo a resguardar a segurança do trabalhador I. O transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso com o isolamento da área em conformidade com a análise de risco Devem ser tomadas precauções especiais quando dá movimentação de máquinas autopropelidas próximo a redes elétricas A máquina autopropelida com massa tara superior a 4.500 kg deve possuir cabine climatizada e oferecer proteção contra queda e projeção de objetos e contra incidência de raios solares e intempéries A máquina autopropelida com massa tara, igual ou inferior a 4.500 kg, deve possuir posto de trabalho protegido contra queda e projeção de objetos e contra incêndio de raios solares e intempéries Equipamentos de guindar Para fins de aplicação dos sub-itens 18.10.1.16 a 18.10.1.44, consideram-se equipamentos de guindar as gruas, inclusive as de pequeno porte, os guindastes, os pósticos, as pontes rolantes e equipamentos similares Os equipamentos de guindar devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fabricante e com o plano de carga elaborado por profissional legalmente habilitado e contemplado no PGR O plano de carga para movimentação de carga suspensa deve ser elaborado para cada equipamento e conter as seguintes informações A. Endereço do local onde o equipamento estiver instalado e a duração prevista para sua utilização B. Razão social, endereço e CNPJ do fabricante importador, locador ou proprietário do equipamento e do responsável pela montagem, desmontagem e serviços de manutenção C. Tipo, modelo, ano de fabricação, capacidade, dimensões e demais dados técnicos D. Conter crocs ou planta baixa, mostrando a área coberta pela operacionalização do equipamento de todas as possíveis interferências dentro e fora dos limites da obra e os principais locais de carregamento e descarregamento de materiais e. Indicar as medidas previstas para isolamento das áreas sob cargas suspensas e das áreas adjacentes que eventualmente possam estar sob risco de quedas de materiais F. Especificar todos os dispositivos e acessórios auxiliares de içamento que devem ser utilizados em cada operação tais como ganchos, ligas, calços, contenedores especiais, balancins, manilhas, roldanos auxiliares e quaisquer outros acessórios g. Detalhar procedimentos especiais que se façam necessários com relação à movimentação de peças de grande porte quando a preparação da área de operações, velocidades e percursos previstos na movimentação de carga sequenciamento de etapas necessárias, utilização conjunta de mais de um equipamento de guindar, ensaios e ou treinamentos preliminares e qualquer outra situação singular de alto risco H. Conter lista de verificação do equipamento e dos dispositivos auxiliares de movimentação de carga emitida pelo fabricante, locador ou profissional legalmente habilitado I. Conter lista de verificação para plataforma de carga e descarga emitida por profissional legalmente habilitado J. Conter medidas preventivas complementares quando no mesmo local houver outro equipamento de guindar com risco de interferência entre seus movimentos Para a grua, além do disposto neste sub-item, deve ser indicada a altura inicial e final, o comprimento da lança, a capacidade de carga na ponta, a capacidade máxima de carga, se provida ou não de coletor elétrico e a planilha de esforços sobre a base e sobre os locais de ancoragens do equipamento Deve ser elaborada a análise de risco para a movimentação de cargas, sendo que, quando a movimentação for rotineira, a análise pode estar descrita em procedimento operacional Deve ser elaborada a análise de risco específica para a movimentação de cargas não rotineiras com a respectiva permissão de trabalho Quando, da utilização de equipamento de guindar sobre a base móvel, a sua estabilidade deve ser garantida assim como a da superfície onde será utilizado, atendendo as recomendações do fabricante ou do profissional legalmente habilitado Devem ser mantidos o isolamento e a sinalização da área sob carga suspensa Quando no mesmo local houver dois ou mais equipamentos de guindar com risco de interferência entre seus movimentos Deve haver sistema automatizado, anticolisão instalado nos equipamentos ou sinaleiro capacitado e autorizado para coordenar os movimentos desses equipamentos Quando, da utilização de equipamentos de guindar, os seguintes documentos, quando aplicável, devem ser disponibilizados no canteiro de obras A. Plano de cargas conforme subitem 18.10.1.17.10 TNR B. Registro de todas as ações de manutenção preventivas e corretivas e de inspeção do equipamento Ocorridas após a instalação no local onde estiver em operação e os termos de entrega técnica e liberação para uso conforme disposto no item 12.11 da NR12 C. Comprovantes de capacitação e autorização do operador do equipamento de guindar em operação no local D. Comprovantes de capacitação do sinaleiro amarrador de cargas e do trabalhador designado para inspecionar plataformas em balanço para recebimento de cargas E. Projeto de fixação na edificação ou em estrutura independente F. Projeto para passarela de acesso à torre da grua G. Listas de verificação mencionadas nesta NR e instruções de segurança emitidas específicas à operacionalização do equipamento H. Laudo de aterramento elétrico com medição ômica conforme normas técnicas nacionais vigentes Elaborado por profissional legalmente habilitado e atualizado semestralmente O equipamento de guindar, de acordo com suas especificidades, deve dispor dos seguintes itens de segurança A. Limitador de carga máxima B. Limitador de altura que permita a frenagem do moitão na elevação de cargas C. Dispositivo de monitoramento na descida se definido na análise de risco D. Alarme sonoro com acionamento automático quando o limitador de carga ou de momento estiver atuando E. Alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco e ou alerta F. Trava de segurança no gancho do moitão G. Dispositivo instalado nas polias que impeçam o escape acidental dos cabos de aço H. Limitadores de curso para movimento de translação quando instalado sobre trilhos Quando o equipamento de guindar possuir cabine de comando, esta deve dispor de A. Acesso seguro e, quando necessário, em movimentação vertical para acessar cabine, torna obrigatório o uso do SPQ B. Interior climatizado C. Acento ergonômico D. Proteção contra raios solares e intempéries E. Tabela de cargas máximas em todas as condições de uso, escrita em língua portuguesa, no seu interior e de fácil visualização pelo operador F. Extintor de incêndio adequado ao risco Guindastes e gruas, além das exigências anteriores cabíveis, devem possuir A. Limitador de movimento máximo, impedindo a continuidade do movimento e só permitindo a sua reversão B. Anemômetro que indique no interior da cabine do equipamento a velocidade do vento C. Indicadores de níveis longitudinal e transversal, exceto para as gruas que não são montadas sobre base móvel Os dispositivos auxiliares de içamento devem atender aos seguintes requisitos A. Dispor de forma indelével a razão social do fabricante ou do locador, a capacidade de carga e o número de série que permita sua rastreabilidade D. Possuir certificado ou dispor de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, contendo a especificação e descrição completa das características mecânicas e elétricas se cabíveis C. Ser inspecionado pelo sinaleiro amarrador de cargas antes de entrar em uso Os controles remotos, utilizados para o comando de equipamentos de guindar, devem conter a identificação correspondente ao equipamento que está sendo utilizado e possuir indicação em língua portuguesa dos comandos de operação São proibidos durante a operação dos equipamentos de guindar a circulação ou permanência de pessoas estranhas nas áreas sob movimentação da carga suspensa B. Colocação de placas de publicidade na estrutura do equipamento, salvo quando especificado pelo fabricante ou profissional legalmente habilitado C. Movimentação de cargas com peso desconhecido D. Movimentação em ações de arraste ou com o içamento inclinado em relação à vertical E. O içamento de carga que não esteja totalmente desprendida da sua superfície de apoio e livre de qualquer interferência que ofereça resistência ao movimento pretendido F. Utilização de cordas de fibras naturais ou sintéticas como elementos de içamento de cargas, salvo cabos de fibra sintética previstos nas normas técnicas nacionais vigentes G. Transporte de pessoas, salvo nas condições de operação de resgate e salvamento sob supervisão de profissional legalmente habilitado ou quando em conformidade com o item 4 do anexo 12 da NR12 H. Trabalho em condições climáticas adversas ou qualquer outra condição meteorológica que possa afetar a segurança dos trabalhadores Na impossibilidade de o operador do equipamento visualizar a carga em todo o seu percurso, a operação deve ser orientada por, no mínimo, um sinaleiro amarrador de carga A comunicação entre o operador do equipamento e o sinaleiro amarrador de carga deve ser efetuada por sistema de comunicação eficiente Devem ser realizadas e registradas as inspeções diárias das condições de segurança A. No equipamento pelo seu operador com lista de verificação emitida e sob a responsabilidade do fabricante, locador ou proprietário do equipamento B. Nos dispositivos auxiliares de movimentação de carga pelo sinaleiro amarrador de carga mediante lista de verificação C. Nas plataformas de carga e descarga por trabalhador capacitado e autorizado pelo seu empregador mediante lista de verificação Gruas Além do exigido nos itens anteriores pertinentes a equipamentos de guindar, a grua deve dispor de A. Cabine de comando acoplada à parte giratória do equipamento, exceto para gruas de pequeno porte e alto montante B. Limitador de fim de curso para o carro da lança nas duas extremidades C. Sistema automático de controle de carga admissível ou placas indicativas de carga admissível ao longo da lança, conforme especificado pelo fabricante ou locador D. Luz de obstáculo no ponto mais alto da grua E. SPQ para acesso horizontal e vertical onde houver risco de queda F. Limitador contador de giro mesmo quando a grua dispuser de coletor elétrico G. Sistema de proteção contra quedas na transposição entre a escada de acesso e o posto de trabalho do operador e na contralança conforme em R12 H. Escadas fixas conforme disposto no item 18.8 desta NR I. Limitadores de movimentos para lanças retráteis ou basculantes J. Dispositivo automático com alarme sonoro que indique a ocorrência de ventos superiores a 42 km por hora Além das proibições referidas no sub-item 18.10.1.29 desta NR, as gruas também devem obedecer as seguintes prescrições restritivas A. O trabalho sob condições de ventos com velocidade acima de 42 km por hora deve ser precedido de análise de risco específica e autorizado mediante permissão de trabalho B. Sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando dá ocorrência de ventos com velocidade superior a 72 km por hora C. A ponta da lança e o cabo de aço de levantamento da carga devem estar afastados da rede elétrica conforme a orientação da concessionária local E de estar no mínimo 3 metros de qualquer obstáculo Sendo que, para distanciamentos inferiores, a operacionalização da grua deve ser realizada análise de risco elaborada por profissional legalmente habilitado Quando o equipamento não estiver em funcionamento, a movimentação da lança da grua deve ser livre Salvo em situações onde há obstáculos ao seu giro, que devem estar previstas no plano de carga O posicionamento e configuração dos pontos de ancoragens e ou estaimento da grua devem A. Seguir as instruções do fabricante sobre os esforços aplicados nesses pontos B. Ter as estruturas e materiais de fixação definidos em projetos e cálculos elaborados por profissional legalmente habilitado Vinculado ao locador ou à empresa responsável pela montagem do equipamento Nas operações de montagem, telescopagem e desmontagem de gruas ascensionais, devem ser obedecidas as seguintes prescrições A. O sistema hidráulico deve ser operado fora da torre, não sendo permitida a presença de pessoas no interior do equipamento B. Em casos previstos pelo fabricante ou locador, é permitida a presença de pessoas para inspeção e verificação do acionamento do sistema hidráulico mediante análise de risco para a operação elaborada e sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado No término da montagem inicial e após qualquer intervenção de inspeção ou manutenção da grua é obrigatória a emissão de termo de entrega técnica e liberação para uso que deve ser entregue mediante recibo contendo no mínimo A. Descrição de todas as ações executadas B. Resultado dos testes de carga e sobrecarga se efetuados C. Dada, identificação e respectivas assinaturas do responsável pelo trabalho executado e por quem o aceita como bem realizado D. A explícita afirmação impressa ou carimbada no documento de que todos os dispositivos e elementos de segurança do equipamento estão plenamente regulados e atuantes para sua operacionalização segura E. Registro em livro próprio, ficha ou sistema informatizado de acordo com o item 12.11 da NR12 Deve ser elaborado laudo estrutural e operacional quanto à integridade estrutural e eletromecânica da grua sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado nas seguintes situações A. Quando não dispuser de identificação do fabricante, não possuir fabricante ou importador estabelecido B. Conforme periodicidade estabelecida pelo fabricante ou, no máximo, com 20 anos de uso C. Para equipamentos com mais de 20 anos de uso, o laudo deve ser feito a cada 2 anos D. Quando ocorrer algum evento que possa comprometer a sua integridade estrutural e eletromecânica A. A critério de profissional legalmente habilitado Cabe ao empregador prover instalação sanitária contendo vaso sanitário e lavatório A uma distância máxima de 50 metros do posto de trabalho do operador do equipamento Na impossibilidade do cumprimento desta exigência, deve o empregador disponibilizar, no mínimo, 4 intervalos para cada turno de trabalho diário com duração Que permita ao operador do equipamento sair e retornar a cabine para atender suas necessidades São considerados gruas de pequeno porte os equipamentos que atendam simultaneamente As seguintes características A. Raio máximo de alcance da lança de 6 metros B. Capacidade da carga máxima não superior a 500 kg C. Altura máxima da torre de 6 metros acima da laje em construção Além do exigido nos sub-itens anteriores pertinentes a equipamentos de guindar A grua de pequeno porte deve possuir A. Comando elétrico por botoeira ou manipulado a cabo respeitando voltagem máxima de 24 volts B. Botão de parada de emergência C. Limitador de carga máxima D. Limitador de momento máximo, impedindo a continuidade do movimento e só permitindo a sua reversão E. Limitador de altura que permita a frenagem do moitão na elevação de cargas F. Dispositivo de monitoramento na descida, se definido na análise de risco G. Luz de obstáculo no ponto mais alto do equipamento H. Alarme sonoro com acionamento automático quando o limitador de carga ou de momento estiver atuando I. Alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco e ou alerta J. Trava de segurança do gancho de moitão K. Dispositivo instalado nas polias que impeçam o escape acidental dos cabos de aço L. SPQ para utilização quando dá a operação do equipamento Não se aplica a grua de pequeno porte o disposto no subitem 18.10.1.24 DSTNR É proibido o uso da grua de pequeno porte A. Com o giro da lança inferior a 180 graus B. Que necessite de ação manual para girar a lança Guincho de coluna Para fins de cumprimento dos dispositivos da NR18 O guincho de coluna deve atender exclusivamente aos seguintes requisitos A. Ter capacidade de carga não superior a 500 kg B. Possuir análise de risco e procedimento operacional C. Possuir dispositivos adequados para sua fixação especificados no projeto de instalação D. Ter seu tambor nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo de aço E. Possuir proteção para impedir o contato de qualquer parte do corpo do operador com o tambor de enrolamento F. Possuir comando elétrico por botoeira ou manipulador a cabo respeitando a voltagem máxima de 24V G. Possuir botão para parada de emergência Ferramentas Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas Seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante Para a utilização das ferramentas deve ser evitada a utilização de roupas, soltas e adornos Que possam colocar em risco a segurança do trabalhador As ferramentas devem ser vistoriadas antes da sua utilização Ferramenta elétrica portátil O condutor de alimentação da ferramenta elétrica deve ser manuseado de forma que não sofra torção, ruptura ou abrasão Nem obstrua o trânsito de trabalhadores e equipamentos Os dispositivos de proteção removíveis da ferramenta elétrica só podem ser retirados para limpeza, lubrificação, reparo e ajuste E após, devem ser obrigatoriamente recolocados A ferramenta elétrica utilizada para cortes deve ser provida de disco específico para o tipo de material a ser cortado É proibida a utilização de ferramenta elétrica portátil sem duplo isolamento Ferramenta pneumática A ferramenta pneumática deve possuir dispositivo de partida instalado de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de funcionamento acidental A válvula de ar da ferramenta pneumática deve ser fechada automaticamente Quando cessar a pressão da mão do operador sobre os dispositivos de partida As mangueiras e conexões de alimentação devem resistir às pressões de serviço Permanecendo firmemente presas aos tubos de saída e afastadas das vias de circulação A ferramenta pneumática deve ser desconectada quando não estiver em uso E o suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e aliviada a pressão No uso das ferramentas pneumáticas é proibido a utilizá-la para a limpeza de roupas B exceder a pressão máxima do ar Ferramenta de fixação à pólvora ou gás A ferramenta de fixação à pólvora ou gás deve possuir sistema de segurança contra disparos acidentais É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora ou gás A em ambientes contendo substâncias inflamáveis ou explosivas B com a presença de pessoas, inclusive o ajudante na proximidade do local do disparo A ferramenta de fixação à pólvora deve estar descarregada Sem o pino e o fincapino, sempre que estiver sem uso Antes da fixação de pinos por ferramenta de fixação Devem ser verificados o tipo e a espessura da parede ou laje O tipo de pino e fincapinos mais adequados e a região oposta à superfície de aplicação deve ser previamente inspecionada Ferramenta manual Cabe ao empregador fornecer gratuitamente aos trabalhadores As ferramentas manuais necessárias para o desenvolvimento das atividades É obrigação do trabalhador zelar pelo cuidado na utilização das ferramentas manuais E devolvê-las ao empregador sempre que solicitado As ferramentas manuais não devem ser deixadas sobre passagens, escadas, andames E outras superfícies de trabalho ou de circulação Devendo ser guardadas em locais apropriados quando não estiverem em uso As ferramentas manuais utilizadas nas instalações elétricas Devem ser totalmente isoladas de acordo com a tensão envolvida Ficando exposta apenas à parte que fará contato com a instalação As ferramentas manuais devem ser transportadas em recipientes próprios Atenção manuais devem ser transportadas em uso de água